A mãe bate, a mãe prende, mesmo assim ela não muda Quando chega a madrugada ela foge pra ir pra rua Pra ficar na onda, se envolver com os envolvidos Tá mole pro 2L que amanhã tu tá com o filho Tá mole pro DJ que amanhã tu tá com o filho Tá mole pros amigos que amanhã tu tá com o filho Foge de madrugada pra ficar com os envolvidos Tá mole pro 2L que amanhã tu tá com o filho Tá mole pro DJ que amanhã tu tá com o filho Tá mole pros amigos que amanhã tu tá com o filho Foge de madrugada pra ficar com os envolvidos Se deixar tu ficar mesmo que esses caras são sinistros Tá mole pro 2L que amanhã tu tá com o filho Tá mole pro DJ que amanhã tu tá com o filho Tá mole pros amigos que amanhã tu tá com o filho A mãe bate, a mãe prende, mesmo assim ela não muda Quando chega a madrugada ela foge pra ir pra rua Pra ficar na onda, se envolver com os envolvidos Tá mole pro 2L que amanhã tu tá com o filho Tá mole pro DJ que amanhã tu tá com o filho Tá mole pros amigos que amanhã tu tá com o filho Foge de madrugada pra ficar com os envolvidos Tá mole pro 2L que amanhã tu tá com o filho Tá mole pro 2L que amanhã tu tá com o filho Tá mole pro 2L que amanhã tu tá com o filho Foge de madrugada pra ficar com os envolvidos Se deixar tu ficar mesmo que esses caras são sinistros Tá mole pro 2L que amanhã tu tá com o filho Tá mole pro DJ que amanhã tu tá com o filho Tá mole pros amigo que amanhã tu tá com o filho Amém.